Nós estamos aqui na Avenida Porto Velho, região central de Cacoal, bem aqui na frente da Caixa Econômica Federal, a movimentação bancária é intensa, mas nós sabemos que no final do ano acontecem alguns ilícitos nas saídas de banco, famosas saídinhas de banco. Por isso nós estamos aqui ao lado do Tenente Mendonça, do 4º Batalhão da Polícia Militar aqui de Cacoal, que vai trazer algumas informações a respeito desses ilícitos e também de prevenções. Tenente, sempre existe esse tipo de ilícitos nessa época do ano, é claro, acontece em toda a época do ano, mas essas se intensificam, essas famosas saídinhas de banco. Certamente, o período de fim de ano, estatisticamente, é um período em que ocorrem mais fraudes e até mesmo as famosas saídinhas de banco, por ter uma circulação maior de pessoas nas agências bancárias, é uma maior circulação de dinheiro também na praça. Qual é o meio, a maneira das pessoas se prevenirem de serem vítimas desses golpes? As orientações gerais de segurança, elas dizem para nós que, primeiramente, é você ter uma pessoa de confiança para vir ao banco, alguém que você confie, quer seja do seu convívio, quer seja da sua família, e na ausência dessa pessoa, você pedir orientações preferencialmente para os funcionários do banco, que são habilitados para isso. Tenente, no caso da pessoa sofrer uma abordagem e, de repente, ser lesada, um roubo, na realidade que acontece, dificilmente acontece um furto, às vezes a pessoa é lesada mesmo, mesmo não sabendo, ela está sendo lesada ali, às vezes passa uma informação desnecessária, a quem ela deve recorrer de imediato? Tá, perfeito. A primeira coisa a se fazer é estar atento a esses dois tipos que você mesmo falou. O primeiro são as fraudes, né? Onde a pessoa é lesada ali, ou até enganada, vamos dizer assim, por alguém com uma falsa história, ou com uma história que só tem a finalidade de lesar ela. Então, quanto a isso, as orientações são que você preferencialmente trate de assuntos bancários, ou de assuntos de dinheiro e de financeiros, somente com pessoas que você confia, né? Da sua família, ou alguém que você confia ali. O segundo ponto é justamente esse da questão dos furtos ou roubos que acontecem também nas proximidades aí das agências bancárias. Em relação a isso, as orientações são que você não saia contando dinheiro, não saia com dinheiro visível, tá? Procure fazer toda a parte preparatória dentro da agência bancária, para então poder sair. Mesmo assim, caso aconteça alguma ocorrência dessa, de roubo ou de fraude, em que a pessoa seja vítima, ela pode de imediato ligar no 90, né? E comunicar ali à polícia militar. Ou também, se ela preferir, ou quiser levar mais dados ou mais detalhes, ela pode procurar a própria delegacia de polícia civil. Tá certo, então. Nesse final de ano, a polícia militar está sempre pronta, inclusive com diligências no centro da cidade também, para ocasiões como essa e também a própria prevenção. Perfeitamente. No fim de ano, como já é tradicional, né? Aqui no 4º Batalhão, aqui na região do Café, nós intensificamos o policiamento e o patrulhamento ordinário, ostensivo, tanto no centro quanto nas imediações das agências bancárias. Obrigado. Conversamos, então, com o Tenente Mendonça, Tenente Mendonça, do 4º Batalhão da Polícia Militar aqui de Cacoal, trazendo informações importantíssimas a respeito das saidinhas de bancos, golpes que são efetuados nos bancos, nas agências bancárias, principalmente nessa época do ano. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix, para o jornalismo da TV Suruí. Com imagens de Flávio Júnior e do Félix.